Olá pessoal, eu sou o professor Marcelo e hoje nós vamos falar sobre tecido muscular. Então o tecido muscular tem capacidade de contração. Então a característica desse tecido são células alongadas que possuem grande quantidade de filamentos citoplasmáticos. Actina e miosina são esses filamentos citoplasmáticos que vão permitir a contração dessas células e desse tecido como um todo. Então nós temos três tipos de tecidos musculares. Nós temos músculo estriado esquelético, que é característico praticamente de todos os nossos músculos que estão ligados ao esqueleto. Então eles são músculos que permitem o movimento. O músculo estriado cardíaco, que nesse caso é característico do coração. E o músculo liso, que está relacionado com os nossos órgãos internos. Então aqui nós temos uma imagem que mostra o músculo estriado esquelético. Então notem que nós temos aqui células longas, estriadas. Então esse padrão estriado é gerado pelos filamentos citoplasmáticos. Além disso, essas células são multinucleadas. Então elas possuem vários núcleos, que são essas bolinhas mais escuras. Então os núcleos, eles ficam geralmente na periferia da célula. Então nós temos aqui uma célula formada por vários núcleos, contendo vários núcleos, e eles ficam na periferia. E a contração desse tipo de tecido, ela é uma contração rápida, forte, descontínua e voluntária. Ou seja, nesse caso nós temos a contração, o relaxamento, e essa contração e relaxamento é gerada por um estímulo voluntário. Aqui um corte transversal mostra novamente o citoplasma e o núcleo na periferia da célula, sendo que as fibras tomam grande parte da célula. O músculo estriado esquelético é altamente vascularizado. Então aqui novamente nós podemos notar as estrias desse músculo, as células musculares, os vários núcleos. E notem que aqui, essa estrutura escura, são os capilares. Então aqui nós temos um grande número de capilares, ele é altamente vascularizado. Por quê? Porque em algum momento você pode ter uma atividade intensa desse músculo. Então é necessário uma circulação efetiva nesse músculo para garantir o funcionamento dele. Como que funciona então a organização desse músculo esquelético? Então nós temos aqui as fibras musculares, então cada fibra perfaz uma célula. Então essas células são multinucleadas novamente. E em volta de cada uma dessas fibras nós vamos ter esse tecido conjuntivo. Então esse tecido conjuntivo que vai envolver essa fibra é chamado de endomísio. Posteriormente nós temos várias fibras sendo envolvidas por mais uma camada de tecido conjuntivo, chamada perimísio. E por último, esses fascículos aqui formados por esse conjunto de fibras, vai ser envolvida por um tecido conjuntivo denso chamado epimísio, formando assim um músculo. Então aqui nós temos a foto de um corte histológico mostrando as fibras. Então note aqui que nós temos várias fibras. Em volta de cada fibra nós temos o endomísio, formando aqui um conjunto de fibras, formando um fascículo, nós temos o perimísio. E por fora de tudo isso, envolvendo todo o músculo, nós vamos ter o epimísio, que seria um tecido conjuntivo denso. Então o músculo esquelético, esse padrão esquelético, ele é formado pela repetição de sarcômeros. Então o que são os sarcômeros? Os sarcômeros são as unidades de contração. Então o que nós temos aqui? Nós temos uma imagem que mostra esse padrão de bandas, esse padrão estriado, e aqui nós temos uma banda escura, que é a banda A, e uma banda clara, que é a banda I. E a repetição dessas bandas. Na parte interna da banda clara, nós temos uma linha que nós chamamos de linha Z. Então o que seria um sarcômero? Um sarcômero, ele perfaz uma unidade que vai de uma linha Z a outra linha Z. Então ampliando isso, nós temos essa imagem de micrografia eletrônica. Então o que nós temos aqui? Uma linha Z, outra linha Z, as duas bandas claras e a banda escura. Então veja que o sarcômero, ele perfaz essa unidade aqui, entre uma linha Z e outra linha Z. Então o que nós temos aqui? As bandas claras, elas são formadas por filamentos de actina, filamentos finos de actina, conforme esse modelo aqui. E as bandas escuras, elas são formadas por filamento de miosina, que são filamentos mais espessos. Então o sarcômero em si, a contração vai ocorrer quando esses filamentos, eles deslizarem uns sobre os outros. Então o que nós vamos ter aqui? Os filamentos de miosina vão deslizar sobre os filamentos de actina, através do gasto de ATP, do custo energético, e vai reduzir, nesse caso aqui, a distância entre esses dois discos Z. Ou seja, vai ter um encurtamento do sarcômero. E nós vamos ter esse modelo. Então vai haver um encurtamento do sarcômero. Então todos os sarcômeros se encurtando ao mesmo tempo, nós vamos ter um encurtamento total do músculo. E dessa forma nós vamos ter a contração muscular. Nós temos também o músculo estriado cardíaco, que ele funciona da mesma forma do músculo esquelético. A única diferença, e também ele é um músculo estriado, né? A única diferença é que no caso desse músculo nós vamos ter fibras longas, mas essas fibras elas são ramificadas. Então uma célula vai se conectar com outra célula através de estruturas que nós chamamos de discos intercalares. E isso é bem característico no caso de um corte histológico. Então aqui essas linhas que nós temos, né? Essas linhas transversais são os discos intercalares, onde nós temos a junção de uma célula com outra célula. E uma outra característica também que difere do músculo esquelético, é que no caso do músculo estriado cardíaco, nós temos um único núcleo em cada célula, ou no máximo dois núcleos. E esses núcleos são centrais, então notem que aqui nós temos um corte transversal desse músculo, e vejam que o núcleo ele é central à célula, diferente do estriado em que nós temos uma célula multinucleada, e os núcleos eles estão na periferia do citoplasma. Aqui nós podemos ver, há um esquema demonstrando o disco intercalar. Então aqui nós temos uma micrografia eletrônica mostrando duas células, e note que nós temos aqui essa região mais escura, é a região de conexão entre essas duas células. Então há uma interdigitalização aqui da membrana, e além disso nós temos desmossomos e outras estruturas que conectam essa membrana. Então isso gera uma rede entre essas células ramificadas, formando o que nós chamamos de miocárdio, que seria o tecido muscular cardíaco, onde a contração nesse caso vai ser uma contração rítmica e involuntária. Daí por último nós temos o músculo liso. Então o músculo liso, ele não possui estrias, notem que ele não é estriado como o músculo cardíaco e o músculo esquelético. Então nesse caso aqui nós vamos ter um formato um pouco diferenciado da célula também, a célula é uninucleada, e o que nós temos é a região central dessa célula mais larga, e ela vai afilando nas extremidades, então ela tem essa forma aqui, fusiforme. E esse músculo, então ele não possui estrias, ou seja, ele não possui sarcomeros, então a contração dele é diferenciada. Então nós temos aqui um músculo que ele vai ter uma contração mais lenta, mas uma contração rítmica e involuntária. Então esse músculo, ele perfaz principalmente os órgãos do sistema digestivo, onde nós temos os movimentos peristálticos, que são movimentos rítmicos, mas movimentos involuntários. E aqui nós temos um modelo que demonstra como que seria a contração nesse músculo. Então o que acontece? Esse músculo, ele não possui sarcomeros, mas ele possui os filamentos de actina estabilizado no citoplasma. No entanto, os filamentos de miosina, eles só vão ser formados durante a contração muscular. Então o que acontece? A formação dos filamentos de miosina, eles interagem com os filamentos de actina, e esses filamentos, eles vão ser conectados com a membrana plasmática através desses corpos que nós chamamos de corpos eletrodensos. Então são locais na membrana plasmática onde vai ter a ancoragem desses filamentos. E quando ocorre a contração, então a interação desses filamentos e o deslizamento desses filamentos, vão gerar uma contração total na célula, com o encurtamento dela em todas as direções. Então esse músculo, ele vai se contrair devido a essa contração total da célula através desses filamentos que são criados durante a contração. É isso pessoal, obrigado, até mais. Legenda Adriana Zanotto